Oração da manhã e para todo dia 24 de abril de 2023, segunda-feira, oração de Santo Expedito para suas causas urgentes e de seus familiares, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família, iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça. Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu Te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes, Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia, fortes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração. E espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de abril Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos. Eu sou forte e resiliente. Eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção das causas urgentes Senhor Deus, te apresentamos aqui todas as causas urgentes das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, peço que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças que tanto necessitamos. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.